Quanto tempo dura a dor do implante dentário? Bom, eu faço cirurgias de implante dentário, acho que tem muito tempo, e realizo cirurgias, tanto cirurgias pequenas como cirurgias bem grandes de implante dentário. E a dor, o relato dos pacientes, é que eles sentem um pouco de dor se a cirurgia for grande, né? Mais que o final da cirurgia, eles sentem um dolorido, um incômodo, onde a anestesia já está passando um pouco, né? Mas eu gosto de prescrever medicações que vão inibir essa dor. E quando os implantes são unitários, um dentinho ou outro, essa dor normalmente nem existe. O paciente com a medicação correta, pós-operatória, com analgésico, anti-inflamatório, ele não tem dor depois. Quando a cirurgia é maior, um protocolo, alguma coisa assim, e ele está depois medicado, ele também não sente dor, tá? Durante uma semana, mais ou menos, que é o tempo de recuperação máximo ali, ele pode sentir um desconforto, um dolorido. O que que costuma doer depois da cirurgia de implante dentário? Que normalmente os pacientes relatam. O que que eles sentem dor? Primeiro ponto. O ponto, se for um ponto de nylon, que é um ponto mais higiênico, ele espeta a boca, ele pode dar uma afta na sua boca e ficar doendo, se aquele ponto está espetando. Depois que você tira o ponto, ele para de doer. Segundo, se você se alimentou com algum alimento que ficou preso dentro da parte da cirurgia. Então, por isso que a gente manda comer líquido e pastoso. Então, que aí se entrar algum alimento ali, ficar sujo, você não consegue limpar, vai inflamar e vai doer, tá? Alguma complicação depois de uma cirurgia de implante dentário, ou cirurgia até de extração, principalmente extração de siso, pode acontecer isso, tá? Essa infecção e você sentir dor. Às vezes, também, o implante, ele pode não fixar. É raro isso acontecer no primeiro momento, mas, às vezes, o implante, ele não fixa ali e o paciente sente dor e esse implante se perdeu nesse processo, dependendo de como ele foi instalado, né? Normalmente, isso não acontece, mas pode acontecer. E aí, a gente tira esse implante e coloca lá. Alguns casos de dor também são de acordo com um provisório de carga imediata. Às vezes, você coloca uma carga imediata, aquele dente está com uma mordida muito forte, o paciente sente uma dor ali. Então, assim, esses são os principais tipos de dor que o paciente tem. É óbvio que é relativo. Tem pacientes que, com três dias, eles estão ótimos, não tem problema nenhum. Tem pacientes que precisam de medicação um pouco mais de tempo, porque a dor é relativa. Cada um tem o seu limiar de dor diferente. Mas, em uma semana, assim, com a medicação correta, não tem mais dor, tá? Se você está sentindo dor muito forte, dor muito intensa, se você fez seu implante e não para a dor de jeito nenhum, isso é um sinal de alerta. Você precisa falar com o seu cirurgião. Não adianta ficar procurando aqui na internet a solução. Você precisa falar com ele imediatamente, entrar em contato, perguntar por que você está com essa dor, porque isso não é normal, tá? Um desconforto, um incômodo, um dolorido, é normal. As dores intensas após a cirurgia de implante dentário ou qualquer outra cirurgia não é um bom sinal. Então, você precisa conversar com quem fez a sua cirurgia, beleza? Um grande abraço. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like. É de graça, não custa nada e me ajuda bastante a disseminar essa mensagem para as outras pessoas, a ajudar as outras pessoas e também ajuda aqui o crescimento do canal para a gente poder continuar postando esses vídeos de conhecimento para vocês, beleza? Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.